E aí galera, bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aí qual a ração que eu dou pras minhas galinhas. Mas essa ração aqui, ela é muito boa, tem um suprimento muito bom de sal mineral, de cálcio, de vitaminas. E ela tá dando resultado muito bom aqui na minha criação, as galinhas estão botando bem, estão saudáveis. Então, a ração que eu usava antes, ela era basicamente uma mistura de quireira moída, que é milho moído, né, com concentrado pra postura. E não tava dando resultado assim tão bom, as galinhas estavam com pouco suprimento de cálcio, os pintinhos estavam demorando pra crescer, tinha poucos ovos. Elas acabavam se pinicando muito, acabavam quebrando os ovos. Então, eu andei pesquisando e desenvolvi esse teste aqui de ração. E aqui é tipo um barril, ele ficaria cheio, mas agora não tá, né, porque, enfim. Mas, aqui, nesse barril, eu coloquei o seguinte. Seriam 25 quilos de quireira, milho moído, 25 quilos de farelo de trigo, 1 quilo de sal mineral e 1 quilo, na verdade, 2 quilos de farinha de ostra. Então, eu teria 25 quilos de quireira, 25 quilos de farelo de trigo, 1 quilo de sal mineral e 2 quilos de farelo de ostra. E, foi isso, não deu assim tão caro, não. É praticamente a mesma coisa que eu tava pagando. Eu comprei o saco de 50 quilos de quireira e 50 quilos de farelo de trigo e ele rendeu a metade dos dois. Então, eu já tenho metade pra encher esse tambor aqui de volta. Com 25 quilos de cada um, com essa mistura que eu falei pra vocês, 25 quireira, 25 quilos de trigo e os 3 quilos, 2 de farinha de ostra e 1 de sal mineral e encher esse tambor. E, tá me dando um rendimento muito bom. Tem como otimizar ainda essa ração, que é um teste ainda que eu tô fazendo aqui? Tem, você pode, em vez de usar o farelo de trigo, usar o farelo de soja, que tem um teor nutricional muito maior. Porém, é bem mais caro. Aqui, por exemplo, é quase o triplo do preço do farelo de trigo e farelo de soja. Então, é mais caro, então eu usei o farelo de trigo. Mas dá pra otimizar usando o farelo de soja. No lugar do farinha de osso, você pode usar também... Farinha de ostra, né? Você pode usar farinha de osso, que é osso em pó, também moído, né? Que também funciona como suprimento de cálcio. O sal mineral, se dá pra colocar mais que 1 quilo. Eu coloquei 1 quilo porque eu tinha lido numa recomendação, mas eu acho que dá pra colocar mais, até porque 1 quilo nisso aqui é quase nada. Mas tá dando um rendimento muito bom. Então, pra mostrar pra vocês, e essa é a razão que eu faço. Qualquer dúvida, podem perguntar aí nos comentários. E acho que hoje é mais isso, pessoal. Pra mostrar pra vocês qual a razão que eu dou. Tudo bem? Então é essa a razão aí. Se inscreva no canal aí, quem não é inscrito. Deixe um like, um comentário. E fica antenado aí pros próximos vídeos que vão surgir. Beleza, galera? Valeu aí.